11 horas e 32 minutos, sabe o que eu gosto gente? Quando a gente fala aqui do nosso programa e faz a denúncia da comunidade, quando resolve a gente também mostra. A Seminf e Manaus Ambiental resolveram o problema de infraestrutura dos moradores da rua J. Vasconcelos no São Jorge. Quem foi lá foi o Vanderlei Modesto, foi lá conferir essa prestação de contas e traz pra gente mais uma reportagem do Homem do Sapato Azul. Agora, na Comunidade, com o Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. Eu moro aqui há 25 anos e eu nunca vi ninguém vim consertar isso aqui. Rua J. Vasconcelos, o bairro é São Jorge, zona oeste de Manaus. Até a semana passada, aqui nesse lugar, existia um enorme de um buraco. Ocorre o seguinte, a Manaus Ambiental veio aqui consertar um vazamento de água. Consertou o vazamento, mas deixou o buraco aberto. A população... Essa é a ligação. Ligou pro agora, pra nossa produção. A nossa equipe de reportagem veio aqui fazer a matéria. Você tem as imagens que nós fizemos aqui, até com a sátira do popstar Rambu, que esteve aqui com a gente. Nós fizemos uma sátira. Depois que a reportagem foi ao ar, a Manaus Ambiental, juntamente com a Semif, veio aqui, consertou o buraco, resolveu o problema. E não só consertou o buraco, como fez sarjeta, meio fio, recapeamento de asfalto. E até o muro da dona Raimunda, eles ajeitaram. E a população, com certeza, está agradecida por esse benefício que a Manaus Ambiental, juntamente com a Semif, fez para a comunidade de São Jorge. A Manaus Ambiental, ficou boa agora a rua, até o seu muro que o carro tinha quebrado. Tá bom? Realmente ficou. Todos os buracos que estavam feios, risco de criança cair, quando for pro colégio, chuva. A gente não aguentava quando chovia aqui, ninguém aguentava fedor de... E agora não. Agora ficou bom, tudo bom. E até o muro que o carro deles quebraram, eles ajeitaram tudo direitinho. Está muito bom demais. E o agora? E o agora, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que eles fizeram. Gente, eu moro aqui há 25 anos, eu nunca vi ninguém vim consertar isso aqui. Mas agora eu agradeço porque vieram, limparam. E também queria pedir aqui também que os vizinhos também colaborassem, porque varrem as frentes das suas casas e jogam tudo aqui. Olha ali, cartela de ovo, que já coisaram tudo. Mas agora está bom. Então tem que colaborar, porque a parte da prefeitura já foi feita. E eu agradeço o prefeito. Programa agora também, né? Programa, mas é honesto, é sério. Antes o esgoto estava horrível, a rua estava cheia de buraco. Como é que está agora? Ficou bom? Ficou, agora está tudo tampadinho, bem bonitinho. Ficou bacana, graças ao seu programa. E você, né? Se dependesse dos outros, não estaria aí. As imagens são de Vinícius Modesto, a reportagem de Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul, para o programa agora. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul. Que show é disso que a gente gosta? A gente queria, a gente queria era sempre dar só notícia de prestação de conta e mostrar como a nossa cidade está linda. Mas um dia vai chegar lá. Enquanto não chegam os moradores da Comunidade União da Vitória, no Tarumã, também reclamam de problemas de infraestrutura. Eles contam que a rua a gente está tomada por buracos. Quem vai trazer os detalhes e conta pra gente, mostra pra gente a reclamação dos moradores da União da Vitória, é o Valdir Adriano. Valdir. O programa da Comunidade foi chamado até aqui na Travessa Dongas, na Comunidade União da Vitória, bairro Tarumã, zona oeste da capital. Olha o estado dessa rua. Essa aqui é a antiga Rua 18, que fica aqui no União da Vitória. E os moradores falam que há pelo menos dois anos essa situação está desse jeito. Só somando prejuízos, né? A prefeitura já esteve aqui e fez o quê? Eles jogaram uns cascalhos, no outro dia choveu e a chuva levou tudo. E voltou os buracos novamente. Da mesma maneira, não adiantou nada. Agora, quem passa com criança aqui, está aqui uma moradora passando, é difícil passar com criança aqui, até mesmo no velocípede, né? É muito difícil. Esse buraco aqui, ó. Já faz tempo que eu passo aqui nessa rua, que a minha mãe mora bem aqui, e é muito difícil de passar aqui com esse carrinho. Você vê aqui os estudantes, ó, passando também nesse horário para ir para a escola e voltando também, que é o horário intermediário. É difícil para eles. Em dia de chuva fica pior. Muito pior. A gente não pode sentar na frente da casa da gente, que é arriscado a gente tomar banho de lama, os carros passam na velocidade, bate, quebra peça, ó. Aquilo ali foi um carro que bateu lá no buraco, ó. Ficou ali a peça do carro. Então, para a gente está muito difícil. O que as autoridades falam para vocês aqui? Nada. Não fala nada. Já é a terceira vez que vem a filmagem aqui e não resolve nada. Eles vêm, jogam cascalho e no outro dia chove e vai embora. E a gente continua na mesma. O buraco, tudinho, a gente paga os nossos impostos, né? Nós queríamos ter uma rua boa, entendeu? Até mesmo para nossas crianças, porque não tem área de lazer aqui, não tem praça, entendeu? E as crianças, o único lugar que tem que brincar é na rua, mas olha a situação. Isso aqui é arriscado, a criança cair nessa vala, nessa lama e adquirir uma doença, entendeu? É muito ruim para a gente que moramos aqui no bairro. Então, eu peço encarecidamente as autoridades, né? Que venham e façam um trabalho decente. Não é só a porcaria que eles fazem. A eleição está chegando também, né? Está aí a reclamação da moradora. Agora é complicado se voltar do trabalho também, se deparar com uma situação desse jeito na rua de casa, né? Sim. Inclusive, eu tenho um carro, eu nem passo por aqui. Eu desço, subo a outra rua. É preferível virar pé? É. Você está vendo passar um caminhão agora? Olha a dificuldade com que ele faz isso, porque é um caminhão. Então, você vê a dificuldade que é até veículos de socorro passar por aqui. Ambulância, carro dos bombeiros ou até mesmo uma viatura da polícia militar. É difícil passar a viatura da polícia aqui com essa situação, né? É difícil. É muito difícil passar uma viatura da polícia aqui por causa dos buracos. Eu tenho certeza que se a rua tivesse toda assaltadinha direito, não faltaria a viatura. Até a minha casa já foi assaltada. Por quê? Porque a gente não tem segurança por causa das buraqueiras, porque a polícia não passa aqui. É muito difícil, entendeu? Pois é, está aí a reclamação, Márcia, dos moradores aqui da Rua 18, atual Travessa Dongas, na Comunidade União da Vitória. A gente espera aí que a Prefeitura tome uma providência com esses moradores que já há dois anos pedem a ajuda do órgão aqui nesse lugar. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Olha só, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, eu estou respondendo aqui, viu? Quem é essa coisa bonita que está aqui? Quem é essa coisa, teu filhote? É, Samuel trouxe o filho dele para trabalhar hoje, diretor. Coisa mágica, está aqui morrendo de rir sem acreditar o que é a TV, né, amor? Como é teu nome, coisa fofa? Hã? Vem cá, Luiz Guilherme, vem aqui, olha só como é que ele é, que ele não fica nem com vergonha. Como é o nome da tua mãe? Deixa pra mim, manda a tua mãe. Diz aqui no microfone da tia. É só Andressa. Andressa, diz assim, mãe, olha onde eu estou, estou na TV. Mãe! Ele puxou pra você, Andressa! É uma coisa fofa, linda! Olha ali em cima, eu sei que você fica tentado com uma tia de ficar se olhando aqui no nosso retorno, mas olha ali pra cima, diz, mãe, beijo! Mãe, beijo! Agora vem cá ficar faltando aula, é que a mãe está sabendo? Você teve aula? Você já foi. Aí você veio trabalhar com o papai hoje. Você vai ficar o dia todo aqui com a gente? Ele vai ficar o dia todo aqui com a gente? Eu acho que ele não vai deixar tu ficar o dia todo aqui com a gente não, João Guilherme. É Luiz Guilherme, né? É mais bonito ainda, Luiz Guilherme. Você é lindo! Meu Deus, tá todo mundo dizendo, Samuel, que ainda bem que ele puxou pra mãe. Que ele é fofo, dá um sorriso pra tia. Olha só a covinha que faz aqui desde São Luiz a coisa mais gostosa do mundo. Vai lá com teu pai, vai! Vai, depois tu volta aqui pra falar com a tia de novo. Coisa mais fofa do mundo. Olha, ele é todo feliz da vida, né? Filho do nosso Samuel, que é o nosso diretor da tecnologia de informação aqui da TV, né? Responsável pelo TI. Olha, rapidamente, tá? A CEMINF informou que vai mandar uma equipe pra verificar a situação lá dessa denúncia que o Valdir Adriano trouxe pra gente, que é lá dos buracos na rua do União da Vitória. Então vamos esperar, porque o que a gente quer mesmo é mostrar os buracos tampados e a rua asfaltada. É isso que a gente quer. 11h40. O que a gente vai chamar agora, diretor? Emerson Santos, numa minha casa agora, volta mais uma vez aqui pra trazer pra gente a história lá do Vila da Prata. É onde ele tá, não é? Vila da Prata vai trazer pra gente aqui, vai conversar com os moradores e já ameaçou comer tapioca. Já ameaçou comer a tapioca dos outros lá. Olha, a pergunta é a seguinte. Como é o nome do diretor do programa da comunidade que foi e voltou? Ivana Cimento, poderoso chefão. Põe a foto. Põe a foto. Vocês sabem que ele só é poderoso chefão aqui, né? Porque quando ele chega em casa, a poderosa chefão é a Patrícia Teixeira. Impactada. Impactada. É assim mesmo. Tá aí ele, ó. Dando lá da graça dele aqui, olha, com a florzinha e tal ali, que o pessoal montou bonitinho. E essa aqui é a foto dele com 20 anos de idade. 20 anos, foi quando ele casou. Patrícia laçou e ele está laçado até hoje, laçado até hoje por Patrícia Teixeira. Né? Com muito amor, com muito carinho, que ele ama mesmo, ele ama. E a gente tá vendo aqui Ivana Cimento com esse sorriso que foi do dia do casamento dele. Pergunta é, qual é o nome do diretor? Ivana Cimento, diretor do programa agora, Ivana Cimento, poderoso chefão. Emerson, conta aí, Emerson, nossa história aí no Vila da Prata. Isso mesmo, Márcia, eu estou aqui na Vila da Prata. Cala a boca, cachorro. Olha aí, são três aí, ó. Língua azul aí, ó. É o seguinte, gente, valendo os prêmios da loja Variedade Salmo 91, são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. Principalmente, dia das mães, tá chegando aí, aquele presente especial, aquele presente inesquecível, você vai encontrar na loja Variedade Salmo 91. Tem sempre uma perto de você. Dá uma passadinha, ela tá cheia de novidade. Muita coisa bacana pra você comprar pra sua casa e também pra você presentear. E é o seguinte, eu estou aqui, já já tem um quadro na minha casa agora, já tem os curumins aqui, ó. Eu gosto dos curumins aí, ó. Tá todo mundo aqui porque assiste o programa da comunidade, gosta da Márcia, gosta da nossa programação. Mas só que tem o seguinte, tem a nossa senha do dia. A senha é, qual é o nome do eterno diretor, o retorno do diretor do programa agora. Cadê a música? É, ele mesmo. Ivan Nascimento. Daqui a pouquinho, vocês que estão me assistindo, ouvindo, essa é a senha, valendo os prêmios da loja Variedade Salmo 91. Agora, Márcia, volto contigo aí no estúdio porque daqui a pouco eu volto entregando os prêmios da loja. É contigo, Márcia. Muito obrigada, Emerson Santos, que traz aí o que é destaque nas lojas Variedade Salmo 91 e tudo que é destaque lá na loja Variedade Salmo 91 é destaque pra você que é telespectador do programa da comunidade. Não se esqueça da pergunta, qual é o nome do diretor do nosso programa agora? Ivan Nascimento tem que responder, o poderoso chefão pra você levar a premiação das lojas Variedade Salmo 91. Fica ligado aí, participa com a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, gosta de uma boa dica, gosta de dica de qualidade de vida, então é aqui mesmo o endereço, viu? O local é aqui, ó. E quem traz agora o destaque pra gente, detalhe aqui, a dica de qualidade de vida é o Valdir do Hipermeno. Fala, Valdir. Que bom é estar de volta pra falar do Hipermeno, que não está à venda em nenhuma farmácia. Hipermeno não é remédio. Hipermeno é 100% natural. Hipermeno, Dona Maria José tomou. Mas o ano passado ela não tomou. E ela não foi pro carnaval. Não é isso mesmo, Dona Maria José? Se ela não foi pro carnaval o ano passado? No carnaval eu não fui porque eu não tive condições. Minha filha veio buscar e eu disse ela que não podia estar com muita dor nas pernas. Dona Maria José, e esse ano? Depois que a senhora tomou o Hipermeno, a senhora foi pro carnaval, Dona Maria José? Esse ano eu brinquei. Brinquei até dizer basta. Vou completar 76 anos, já fiz uma cirurgia na cabeça, fui desenganada pelos médicos e estou aqui com a graça de Deus. Amém. Compre o seu Hipermeno agora na promoção. Os 10 primeiros que ligarem vão ter um desconto especial levando 2 frascos. 2 frascos por R$ 100. Mas para os 10 primeiros que ligarem agora, é só ligar e aguardar, que nós vamos retornar a ligação de um outro número. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. E a loja do Hipermeno fica no centro, na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Hardaway. Muito obrigada, Valdir, que traz o destaque aqui do Hipermeno no nosso programa da comunidade. Enquanto você toma o seu Hipermeno, eu peço para a Ricardinho soltar essa sirene. Dois homens foram presos com um carro roubado e uma pistola. Foi na Compensa, zona oeste da capital. E segundo a polícia, o veículo era usado para transportar pistoleiros para executar rivais do tráfico de drogas no mutirão. Que é isso? Que história é essa? É Valdir quem conta pra gente. Valdir e Adriano? Pois é, Márcia. Olha essa história. Uma família teve o carro tomado de assalto no mês de fevereiro. E desde lá, iniciou-se as investigações a respeito do roubo deste veículo aqui pela delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. O fato é que esse carro, segundo a polícia, estava sendo usado para o transporte de traficantes para que executassem rivais no mutirão, onde está acontecendo, segundo informações da polícia, briga entre facções rivais. Esse veículo foi localizado ontem pelos policiais civis. E como é que vocês chegaram até os dois suspeitos presos? No caso, o Luiz Felipe de Souza Guimarães, que já é reincidente nesse crime, e também o Adriano Batista de Araújo, de 24 anos, conhecido como Porocada. Sim. Logo após o roubo, a vítima nos procurou aqui, informou que três elementos ingressaram em sua residência, efetuaram a subtração de todos os que pertences, e na fuga levaram o veículo, um GM Cobalt Branco. De lá para cá, iniciou-se as investigações atrás da cerca do veículo, para descobrir quem estava esse veículo. Durante as investigações, chegaram algumas informações que esse veículo estava na compensa, e estava sendo utilizado para a prática de roubos, inclusive, para transportar pessoas da compensa até o mutirão, onde está tendo uma guerra interna na facção. Ontem, na parte da manhã, recebemos a informação precisa de que o carro estava no beco, na compensa. Fomos até o local, conseguimos efetuar a abordagem, e prendemos o nacional Luiz Felipe, que estava conduzindo o veículo. Constatamos que se tratava do veículo que a gente estava atrás. Fomos até a residência, onde o Luiz Felipe falou que pernoitou, e lá nós encontramos o Porocada, na posse dessa arma de fogo de uso restrito. O Porocada confirmou que, de fato, esse armamento, mostra aqui, Anderson, esse armamento aqui, essa pistola calibre 380, foi encontrada com ele. Ele disse que era dele, inclusive era uma arma que era usada em diversos crimes, ali na zona oeste, também usada ali no mutirão, na zona norte. Sim, ele informou que a arma pertencia a ele, mas o nacional Luiz Felipe também utilizava, de vez em quando. Foi encontrada uma bala clava no interior do veículo, um sinal de que eles cometiam crimes com esse veículo. Essa arma, o Porocada informou que é para proteção pessoal, tendo em vista que ele está em guerra com uma outra facção, uma facção rival. Mas nós temos a informação de que ele é soldado do nacional Luciano, que encontra-se preso, filho do Zé Roberto da Compensa. Esse aqui que a gente vê nas imagens que o Anderson Tavares está mostrando. Esse rapaz aí, que ele se encontra detido e de dentro da cadeia, ordena crimes aqui do lado de fora, na cidade de Manaus. Sim, essas informações que foram agariadas pela investigação, indicam que o Porocada é um dos soldados dele aqui na rua, continua com a venda de droga no bairro da Compensa, e executando outros crimes em face da facção rival. Agora, além desses crimes aí, dessa sucessão de roubos que ele cometia com esse carro, também tem a questão do envolvimento no homicídio de um adolescente de 17 anos, que teria envolvimento também na morte do subtenente do Exército, que foi morto em um latrocínio lá no mini-shop da Compensa. Sim, são suposições que chegaram informações para a gente, a gente não tem a certeza que eles são autores desse crime. Está aí, acontece o trabalho exitoso da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, que eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano, como os crimes estão interligados, né? É aquilo que eu sempre digo aqui, todo mundo briga comigo, dizendo que tudo para mim é o tráfico de drogas. Mas é, olha só os crimes que a gente identifica nessa ação da polícia em prender essas duas pessoas, tudo por causa do tráfico de drogas. Receptação de furto, roubo de veículos, falsificação de documento, homicídio, tudo isso junto para poder executar pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e brigar por pontos exclusivos de vendas de tráfico de drogas. Esse é o resultado. Infelizmente, esse é o resultado da criminalidade, que a gente está vendo o trabalho mais uma vez aí, da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, sob o comando do doutor Rafael Alemã. E equipe, a gente precisa falar da equipe de investigação, que faz esse trabalho aí e traz aí para a gente o resultado da DEF, DEF, que é a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. 11 horas e 51 minutos, a gente vai trazendo o nosso programa da comunidade daqui a pouquinho as filas enormes que se formam sem dignidade, sem cuidado, no nosso sistema único de saúde. Esse aí, a noite toda, você achava que isso tinha acabado e que isso era coisa do passado, que antigamente, lá na década de 90, no século passado, né? Porque a gente está no século 21, né? No século passado, a gente enfrentava isso? Não. Funciona ainda do mesmo jeito. A gente está vendo que hoje, em pleno século 21, numa cidade que tem toda uma estrutura de receber pessoas do mundo inteiro, que foi como a gente provou na época da Copa do Mundo, a gente vê as pessoas ainda pernoitando nas filas das unidades de saúde para poder conseguir uma consulta. Idosos, pessoas doentes, cardiopatas, é daqui a pouquinho, depois de um intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho